Não te deixarei, Hebreus 13, versículo 5 Nenhuma promessa é de particular interpretação Tudo aquilo que Deus disse para algum santo, Ele disse para todos Quando Ele abre um poço para alguém, é para que todos possam beber Quando Ele abre a porta do celeiro para dar alimento Por haver algum homem faminto que tenha motivado que o celeiro fosse aberto Todos os santos famintos podem vir e também se alimentarem Se Ele deu a palavra a Abraão ou a Moisés, não importa Ele deu a ti também Basta apenas que você creia nesta verdade como um dos descendentes da aliança Não há uma elevada bênção que seja demasiadamente elevada Nem uma larga misericórdia que seja extensa demais para você, meu irmão Levanta, levanta agora os teus olhos para o norte e para o sul Para o leste e para o oeste, pois tudo isso é teu Em Deuteronômio 3, 27, Deus mandou Moisés subir ao ponto mais alto do Pisga No topo do monte Nebo, na margem oriental do Jordão Frente a Jericó, para que ele pudesse ver a terra de Canaã A terra prometida ao povo de Israel Deus te chama para subir ao cume de Pisga também Para que você veja o mais longínquo limite da promessa divina Porque a terra é toda a tua possessão Não há um riacho de água viva em que não possas beber Se a terra amana leite e mel Come o mel e bebe o leite Pois ambos são teus Se é tu ousado para acreditar Porque ele disse Eu nunca te deixarei Nem te desampararei Hebreus 13, 5 Nessa promessa, Deus dá ao seu povo tudo Eu nunca te deixarei Portanto, nenhum dos atributos de Deus Pode deixar de se comprometer com cada um de nós Ele é poderoso Ele se mostrará forte, então Em nome dos que nele confiam Ele é amor Então, com benignidade Ele terá piedade de nós Sejam quais forem os atributos Que compõem o caráter divino Cada um deles Em sua maior proporção Nos beneficiará Resumindo Não há nada de que você possa sentir falta Precisar Ou mesmo pedir No tempo e na eternidade Nada vivo Nada morto Nada deste mundo Nada no mundo por vir Nada agora Nada na manhã da ressurreição Nada no céu Que não esteja incluído Neste versículo De maneira alguma Te deixarei Nunca Jamais Te abandonarei Olhe comigo Deus glorioso Como é bom poder descansar nessas promessas maravilhosas E nessa que Hebreus 13 e 5 nos traz De maneira alguma te deixarei Nunca jamais te abandonarei Essa promessa é a mesma que foi proferida no Salmo 27 Porque se meu pai e minha mãe me abandonarem O Senhor me acolherá Que segurança temos nestas palavras Ó Pai amoroso Ninguém é capaz de amar como o Senhor nos ama O Senhor conhece a nossa alma E não nos despreza Louvado pra sempre Exaltado de eternidade a eternidade Seja o teu nome bendito Ó Deus de misericórdia Que a nossa alma deseja estar em tua presença Todos os dias Pra contemplar A tua incomparável beleza Obrigado Ó Pai Obrigado